Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje eu venho com dois vídeos essa semana especial de Halloween, então se você que gosta de fazer festa Halloween pra família ou vai pra algum lugar, então eu tenho certeza que vocês vão gostar desses dois vídeos, tá? O vídeo de hoje da quarta-feira, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês várias ideias de decoração e lembrancinha super fácil de fazer, coisas que, eu só escolhi coisas que realmente são fáceis de fazer, você só de olhar vai saber fazer, coisas que eu faria, né? Que é fácil de fazer, então eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? O vídeo que vai na sexta-feira, que também é especial de Halloween, eu vou trazer dicas pra vocês, de comidinhas, lanchinhos, tudo bem legal, muito criatividade, gente, criatividade é mato no vídeo de sexta, viu? Muita criatividade pra vocês estarem fazendo também, se você vai planejar uma festinha aí pros amigos, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar desses dois videozinhos, tá? Então no começo do vídeo já vai deixando aquele like, né? Me ajuda a divulgar o canal, gente, me ajuda a divulgar o canal, divulga o meu canal no Facebook de vocês, nas redes sociais de vocês, compartilha com os amigos todas as ideias que eu trago aqui no canal, tá? Tenho certeza que todo mundo vai gostar do meu canal, então me dá uma força aí, tá bom, meus amores? Então já vai deixando o like no começo do vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Então, bora ver essas dicas maravilhosas que eu trouxe pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? E se inscreva, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e o vídeo de sexta também, tá? Que o vídeo tá top, gente. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!